Vamos passar assim muito rápido pela Série A, aconteceu isso aqui, né, aconteceu isso, time de ressaca, né, o Flamengo de ressaca aí dos títulos do campeonato da Copa do Brasil e da Libertadores, acabou perdendo por 1x0 para o Curitiba, Curitiba que se manteve vivo, meus amigos, o Curitiba não caiu. Eu vi até no Twitter o pessoal falando que isso aí foi um presente para o Curitiba, né, que foi o único brasileiro que torceu para a gente na final da Libertadores foi o Curitiba. É, era exatamente isso. Então tá aí, o Flamengo devolveu o presente, torceu para a gente, tá aí. O presente, eu vou dar uma passada rapidinha pelos resultados aqui, a gente já falou, né, teve aí também o Yuri Alberto, né, fazendo o gol da vitória do Corinthians, mas eu vou, e aí pode passar para o outro que eu já vou começar com isso aqui. Simplesmente Germancano, o cara fez 3 gols em 13 minutos e o Flamengo virou para cima do São Paulo. Né, um dos melhores, melhor atacante em atividade no Brasil com o Pedro? Fica atrás do Pedro. Fica atrás do Pedro? Fica. Tá, tá bom. Opinião, opinião. Você entrava no Antão, fica atrás do Pedro. Se falar o outro, você vai me chamar de clubista. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Então vamos lá para os outros resultados da rodada. Além desse jogo, no sábado, na Arena Barueri, o Santos Futebol Clube empatou com o Havaí. Só vou falar isso. O Bragantino acabou perdendo de 4x1 para o América. O Goiás ganhou do Juventude, já rebaixado de 1x0. O Inter ganhou de 2x0 do Atlético Paranaense. O Fortaleza empatou com o Atlético Goianiense. E o Cuiabá empatou com o Palmeiras. Hoje, segunda-feira, para fechar a 35ª, 36ª rodada já, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo. É isso.